O diretor do Departamento de Eletricidade e Água e Saneamento da Arme admite que as mudanças que estão a decorrer no setor energético em Cabo Verde, nomeadamente a divisão da Eletra, vão trazer novos desafios à entidade reguladora. O responsável da Agência de Regulação Multissectorial da Economia falava no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Energia, promovidas pelo ISEC Mar e UTA, em São Vicente. O Dia Mundial da Energia é anualmente assinalado pela UTA e ISEC Mar, que aproveitam a efeméride para levar informações com relevância académica aos seus formantes e docentes. Este ano, tendo em conta as mudanças que se desenham para o setor, a organização deu realça a questão da regulação técnica e económica. O orador do painel, diretor do Departamento de Eletricidade, Água e Saneamento da Arme, admite que as mudanças na estrutura da Eletra anunciadas pelo governo trazem novos desafios à reguladora. Tem grandes desafios, já que vai ter muito mais agentes no setor elétrico, vai ter muito mais relações, há muito mais contratos entre os diferentes agentes, então isso vai ter realmente um trabalho acréscimo. Antigamente, como a empresa era verticalizada, tratava-se apenas com um interlocutor. Agora, cada parte tem de se calcular os custos, nós temos de garantir que cada prestador de serviço público, através de um contrato de concessão, uma licença ou outro, receba o que realmente é justo e é justo pelo investimento e pelo trabalho que é efetivo. A Armes vem, há algum tempo, já ir preparando-se para esses desafios, mas ao longo, as empresas vão começar agora, também ao longo, vamos ter sempre uma adaptação para isso. José Delegado realça que quem define as políticas é o governo e que a Arme cabe criar as condições para que o mercado funcione e que o consumidor pague o que é justo. Nós estamos aqui a tentar criar todas essas condições, já publicámos alguns regulamentos, mas também que vão ser adaptados com a nova estrutura, de maneira que nós conseguimos dar continuidade ao setor elétrico e que realmente as tarifas que as pessoas querem sempre saber se vão aumentar ou não, refletem os custos. Não cabe a Arme fazer políticas sociais, mas cabe ao governo, depois de ter as tarifas que refletem os custos, decidir como é que se, para a camada que não se consegue ou não, conseguir poder-se pagar ou não e nós aí damos o apoio para se calcular e fazer as contas. Num outro painel, o responsável da Ileta discorreu sobre a redução de perdas e o aumento da qualidade da energia e partilhou com o público a experiência piloto de armazenamento da energia em baterias na Ilha do Sal. A Cabeólica, operadora do setor das energias renováveis, também se associou ao evento. O Isaac Mar pretende assim dar a sua contribuição para a transição energética, proporcionando aos seus formantes uma formação sólida na área. É uma transição dispendiosa, mas as pessoas é que ajudam com ideias, com projetos, com inovações e nós temos que, nesta âmbita acadêmica, pessoas com capacidade de desenvolver esses aspectos. Temos de sensibilizar para puxar esse desenvolvimento e esses momentos servem para dar essa contribuição. O Dia Mundial da Energia é celebrado a 29 de maio, com foco na sensibilização para a poupança de energia e promoção do consumo de energias limpas e amigas do ambiente.